Oi gente, vim aqui pra mais um vídeo, tá? Tortinhas. Eu já fiz o vídeo aqui, gente, de chocolate, sabor chocolate. Eu tô trazendo aqui o sabor de morango, tá? Aqui vem três pacotes da Mariland, essa aqui da marca Mariland. Tem várias marcas, né? Isso aqui são as tortinhas da marca Mariland. Então, gente, aqui todos aqui, quer dizer, o outro que eu fiz aqui no canal, aqui assim é chocolate, aqui dentro tem o recheio de chocolate. Estilo o biscoito recheado, porém mais bonitinho e solto assim. Esse daqui, gente, de morango, eu vou confessar pra vocês que geralmente eu não gosto muito de recheios artificiais de morango. Amo a fruta, o morango, porém as coisas assim eu acho muito, sabe, assim, muito... Ah, não gosto. O cheiro eu acho muito forte, mas comprei. A ideia era comprar o de limão, gente, que tem um inscrito aqui no canal que me deu dica pra experimentar o de limão, que eu não experimentei. Apareceu outra dica pra experimentar o de maracujá. Eu vou comprar e vou trazer aqui no quadro dicas de inscritos, tá? Todas as dicas que vocês me dão aqui, gente, tudo que eu posso, né? Se eu não puder mesmo, eu vou trazer aqui pra vocês. Aí, num dos próximos vídeos, aí não vai ser um de experimenta, porém dentro do quadro dicas de inscritos, tá? Então, bora lá, gente, ó. A embalagenzinha, peraí. Vem aqui assim, ó. Vou mostrar como é que ele é aqui, pra quem não conhece, não instrumentou. Quem gosta de cores de morango, gente, já vai gostar. Eu como, eu vou falar que eu não como? É lógico que eu como, eu como sim, tá? Não é uma coisa que, ah, eu detesto, eu não como, não. Eu como, porém, assim, preferencialmente, gente, eu não compro, eu compro mais de chocolate. Meu marido, eu gosto e tal, mas eu, a minha preferência é tudo de chocolate. E eu vou experimentar. Eu imagino que esse de limão eu vou gostar, de maracujá eu vou gostar. Eu ainda não comprei, não sementei. Mas esse daqui, eu já, só o cheiro que vem assim, eu já, mas eu como assim mesmo, tá? Com cafezinho, vai embora, olha. Tá, aqui é bem parecido, gente, ó, bem semelhante, tá? Ó, praticamente a mesma coisa, tá? Só mais douradinha aqui, queimadinha aqui. Mas praticamente a mesma coisa, tá? E, assim, o cheiro já, pra mim, me conta aqui nos comentários se você tem esse problema com as coisas artificiais de morango igual a mim. Porque o morango, gente, eu gosto do morango demais. Muito difícil não gostar de morango, né? É uma delícia. Porém, eu acho que fica muito assim, sabe? Mas eu vou comer aqui, tá? Dá pra comer? Dá. Compraria? Se eu ganhasse, comeria tranquilo. Fosse comprar, escolheria o de chocolate, que eu já sei que eu gosto, tá? Mas eu como sim. Lógico. Se eu ganhar, como com certeza. Agora, pra eu comprar pra mim o sabor de morango, gente, eu não compro, não. Eu vou no certo mesmo, que é o chocolate, que é maravilhoso. Então, tá aqui, gente, feito o vídeo. Se você gosta, gente, de morango, E assim, dessas essências, assim, né? Se você não se incomoda com essa essência, é... Que, pra mim, fica tipo... Me lembra muito xarope, sabe? Por isso que eu não gosto. Mas, tá aqui. Vou comer a lóz do meu marido, que ele gosta também. Mas se for pra eu comprar, vocês já sabem, né? O negócio é tudo de chocolate. E eu imagino que esse aí, de limão e de maracujá, eu vá gostar, sim. Que é menos enjoativo. Esse foi o vídeo. Eu trago pra vocês o que eu gosto e o que eu não gosto também. Comprei, tá, gente? Ninguém me deu, não. Comprei, paguei com o meu rico dinheirinho. É isso daí. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos deste canal. Ative o sininho de notificações também, pra você não perder os vídeos daqui. Me dê dicas, sugestões de coisas pra eu comprar, pra eu cimentar e trazer aqui pro canal, tá? Beijo no coração. Quero saber nos comentários se vocês gostam. Se você, alguém aqui, tem a mesma sensação desse sabor artificial de morango igual a mim, mas que gosta da fruta, tá? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu tô curiosíssima pra saber se só eu tenho esses gostos, sim, de não gostar dessa essência. Beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau.